Hoje é o meu segundo dia como policial trabalhando na delegacia aqui do bairro E hoje é um dia muito especial porque eu vou fazer uma operação sozinha Eu vou trabalhar na praia O meu chefe falou que a minha missão é trabalhar hoje na praia Que eu vou ter que construir uma base da polícia lá Porque tem um ladrão que tá roubando todo mundo na praia Então eu tô levando aqui na minha mochila um monte de blocos Pra poder fazer uma base pra conseguir capturar aquele ladrão Também tô levando junto comigo o meu biquíni Porque eu sou uma policial disfarçada E eu não vou ficar na praia usando minha roupa de policial, né? Deixa eu abrir aqui o portão da minha garagem Eu vou ter que ir a pé porque o meu carrinho quebrou e tá na oficina Ah, mas não tem problema A delegacia não é tão longe assim Mas antes de qualquer coisa, fica ligado Porque até o final do vídeo vai aparecer uma figurinha secreta E somente quem é um caçador de lenda guerreiro lendário Vai saber qual figurinha é essa Então fica ligado, hein? Mas vamos lá, não posso perder tempo Não posso chegar atrasada no meu dia trabalhando sozinha na praia Preciso correr pra chegar logo no trabalho Antes eu vou ter que passar na delegacia Pra poder pegar alguns relatórios que o chefe deixou pra mim Nossa, ainda bem que eu cheguei Opa, tá tendo uma reportagem aqui na frente E eu trouxe minha arma, minha mochila, eu trouxe tudo junto comigo Ai, essa máquina de refrigerante já não sai mais refrigerante como antes Oiê Oi Amanda Olha só, eu tô tomando aqui uma bebida Ai, que delícia Olha, eu tô tão feliz, sabe por quê? Por quê, boca de sacola? Hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque eu vou trabalhar na praia sozinha Eu vou pegar o ladrão da praia hoje Ah, hoje é o seu grande dia, então? Aham, meu grande dia pra eu pegar um ladrão Só que, na verdade, o meu chefe, ele tinha falado, o patrão, né Que eu ia acompanhada, só que ele não falou quem que é Ah, não Peraí, deixa eu olhar aqui na minha agenda Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho Espera só um pouquinho Acompanhar a boca de sacola na praia Ah, como é que é? Quem que é a soldada boca de sacola? É você? Ah, só eu, a boca de sacola Mas não pode ser, tem certeza que é você que vai comigo? É, só eu, por quê? Tem algum problema nisso? Não, jamais, não tem problema nenhum Mas, né, parecia que eu ia sozinha, mas enfim Mas por que você tá com essa cara assustada? E antes você estava feliz Ah, não, é porque eu fiquei assustada É porque eu vi um porco ali atrás passando Mas por que você viu um porco ali atrás passando? Porque o porco passou, ele tá ali atrás E aí, só por causa disso, você ficou com essa cara assustada Então imagina só quando você vê o bandido Não, não, eu tô bem preparada pra capturar o ladrão Eu só vou pegar aqui no armário Alguns relatórios e pronto Que é pra poder levar lá pra praia Tô levando também blocos de construção e o meu biquíni Porque eu tenho que montar uma base lá Ah, tá bom, então vamos lá É, deixa que eu vou dirigindo, tá bom? Mas eu posso ir dirigindo Não, mas eu vou dirigindo Então tá bom Então vamos lá Porque senão a gente vai acabar perdendo um ladrão É, é, pra onde que é a praia mesmo? Aqui, pra direita Ah tá, pra direita Então vamos chegar na praia Haha, foi mais fácil do que eu pensei Eu sabia que era só pedir pra você deixar o dirigir Que aí sim eu poderia trazer você pra minha casa E te prender aqui no sótão, no porão da minha casa Ninguém vai te ouvir daqui, boca de sacola Ninguém, absolutamente ninguém Não vou te soltar Não tem como te ouvir Você pode gritar Porque essas paredes, elas são a prova de som Ninguém tá te ouvindo Eu não vou te soltar Eu já tô falando Não, não vou te soltar Você nunca mais vai voltar pra delegacia Ah, finalmente Eu consegui capturar a boca de sacola E agora ela nunca mais vai escapar daqui desse lugar Porque eu amo muito ela E ela fica lá na delegacia com os outros soldados Falando de mimimimi Não sei o que, não sei o que, não sei o que Isso já chega Pensando bem Como as paredes, elas são a prova de som Eu vou tirar aquela fita que eu coloquei na boca dela Pra pelo menos ela poder falar Hum, pronto Você é maluco Sabia disso Eu sabia que ia ser fácil, era só pedir pra você deixar eu dirigir o carro Mas por que você fez isso? A gente precisa ir na praia, o que você tá fazendo? Eu amo muito você, boca de sacola, é por isso que eu fiz isso Essa não, não acredito Ai, todos os dias eu sonho com você, você é tudo pra mim, você é a mais bonita do planeta Não, mas eu sou sua colega de trabalho, eu não gosto de... Não, você é minha namorada Que namorado quer? Não, 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 você tem que me tirar daqui agora, solta meu braço, eu tô preso aqui Não, não vou te soltar nunca mais, você vai ficar aqui pra sempre Mentira, tá preso e você não... Ó, se você se mexer, eu vou dar um pipoco Dá só um pra você ver, tá? Eu vou, eu vou, eu vou Não! Ai, o que você fez? Cadê minha mochila? A sua mochila, ela tá aqui, ó, ela tá aqui no outro cômodo Por quê? O que você tem nessa mochila? Ai, cadê minha arma? Cadê meu celular? Cadê minhas coisas? Ah, você acha mesmo que eu vou te dar uma arma? É claro, eu sou policial Não, aqui você não é policial, eu sou policial Eu preciso enganar esse maluco O que você tá falando aí? Eu tô morrendo de fome, eu não como já 24 horas, eu tô passando mal, a minha pressão vai cair Não faz nem 24 horas que você tá aqui, boca de sacola Mas é que eu sou pobre, eu não comprei comida na minha casa, eu tô passando mal Você não é pobre, cabeça oca Eu sou assim, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer o McDonald's, pelo amor de Deus, pega o McDonald's pra mim Tá, eu vou pegar aqui a mochila, tá? Mas não sai daí Ah, eu vou ver a sua mochila antes, pra ver se tem alguma coisa, só tem... Ai, essa não, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui Ai, 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 consegui Tá, eu preciso pegar minha mochila, cadê eu? Ai, olha ele ali, ele é maluco Ai, deixa eu pegar e... pronto Ai, socorro Ué, volta aqui, volta aqui Onde eu tô? Essa não, eu caí Ai, ai Volta aqui, volta aqui Sai daqui, sai daqui Eu vou pegar seu carro, eu vou embora Essa não Não, não, não Ai, alguém me ajuda Socorro, eu preciso ir pra praia Volta aqui Essa não, eu não posso deixar ela escapar Ai, você é um maluco Eu tive uma ideia, eu vou ir pra praia, que era o lugar da minha missão E lá eu vou construir a base que eu tinha que fazer, só que eu vou fazer ela mais segura ainda contra esse louco Ai, ela escapou agora, ela vai pra praia Não, essa não, eu preciso dar um jeito de resolver isso Ai, eu vou ter que ir atrás dela, eu não posso deixar Ai, eu preciso ir atrás dela Finalmente eu consegui chegar aqui na praia E eu já troquei de roupa e coloquei o meu biquíni Ainda bem que aquele louco não tá me seguindo Eu não sabia que o Rafael era tão pirado assim nesse nível Só faz dois dias que eu conheço ele na delegacia E ele já tá apaixonado Isso é muita loucura Deixa eu pegar aqui minha mochila Ai, que bom, ele não tirou nada da minha mochila Tá tudo aqui, a minha arma, o meu celular Beleza, eu vou tirar aqui a minha mochila Vou colocar ela aqui no chão E eu já vou mandar aqui uma mensagem pro meu chefe falando pra prenderem o Rafael Porque ele tá me perseguindo Ai, se bem que ele já deve estar chegando quase aqui na praia Acho bom eu começar a construção aqui da base 100% segura contra esse maluco Senão ele vai acabar me prendendo de novo Eu não vou fazer algo tão grande assim Porque, bom, é uma base só pra mim, né E eu tenho que me proteger dele Eu já nem sei mais o que que é perigoso Se é o ladrão da praia ou se é esse louco atrás de mim Aqui, pronto Tá Ai, essa não Esse tamanho não vai dar certo Porque o meu portão, ele é muito gigante Beleza, ainda bem que eu trouxe aqui uma picareta Que é a picareta varítia E ela vai me ajudar a quebrar tudo bem rapidão Pra eu não perder tempo Prontinho Agora sim eu consigo pôr meu portão e Ai, beleza, tá tudo funcionando Vou também tirar essa areia daqui Porque vai que o Rafael Ou o ladrão da praia, né Acaba fazendo, não sei Um castelinho de areia E vai cavando até chegar aqui dentro da minha base Eu não posso correr o risco Então eu não vou deixar isso acontecer Deixa eu tampar aqui Aqui, pronto Beleza E agora é só colocar quartzo em volta de tudo Assim, desse jeito Legal Eu já fiz a parte do chão Agora é só eu passar os vidros em volta Ai, tem uma cobra entrando aqui dentro Socorro Meu Deus do céu Ai, pronto Matei a cobra Aqui, pronto E aí eu vou colocar bastante vidros Porque aí eu vou conseguir ver se ele tá se aproximando da minha base ou não Ai, pronto Agora é só passar tudo aqui em volta E esse vidro aqui é muito bom Porque ele é bem transparente Bem limpinho Então eu consigo ver se aquele louco estivesse chegando perto de mim Eu vou ter que deixar essa base bem alta Ai, deixa eu ver Ai, que bom Eu trouxe meu peitoral avaritia Desse jeito eu vou conseguir voar aqui Ai, pena que eu vou tampar o meu lindo biquíni Fala sério, né? Eu fiquei um chuchuzinho de biquíni Tá explicado por que que ele é apaixonado por mim Até eu me apaixonaria por mim Acho melhor parar de perder tempo Vai Vamos começar aqui a subir logo essa base Porque não temos tempo a perder E eu preciso capturar um ladrão e um maluco apaixonado Vou subir aqui a base Assim, desse jeito E eu acho que já dá pra gente finalizar Já tá quase tudo pronto Foi bem rápido até Aqui Ai, já ia me esquecendo de tampar a frente aqui também Aí pronto E a parte aqui do teto eu vou fazer de vidro Porque vai que o Rafael vem por cima, né? Ele não vai desistir fácil assim Ele com certeza vai tentar me sequestrar de novo E eu tenho um outro problema Provavelmente eu vou ter que pedir demissão do meu trabalho Porque imagina só eu voltar pra trabalhar amanhã Ele vai fazer de novo o que ele fez hoje comigo Ele vai me sequestrar Não posso correr esse risco Beleza, já estamos quase lá Agora só falta o mais importante de tudo Que é botar essa cerca elétrica em volta da minha base Porque vai ser ela que vai ser a minha segurança, né? Porque qualquer um que tentar chegar pertinho da minha base Vai ser automaticamente eletrocutado Aqui pronto Vou colocar aqui também, aqui na frente Assim, desse jeito Aí ninguém vai conseguir entrar dentro da minha base Aqui E olha só o que acontece se alguém tentar encostar Olha Olha isso É muito choque que dá E olha que eu tô usando o peitoral avarite O peitoral me protege bastante Agora imagina só se eu estivesse sem peitoral Vamos testar Olha isso Eu levo dano muito mais rápido Isso daqui é realmente muito perigoso E é um dos sistemas de segurança mais fortes que eu encontrei Para poder trazer aqui para a praia Foi assim que a minha base ficou E agora eu vou entrar dentro dela Porque eu tô morrendo de medo de ficar aqui do lado de fora Eu vou pegar a minha arma E vou ficar mirando lá fora Porque eu preciso capturar um ladrão E eu preciso ficar de olho no Rafael E falando nele Não sei porquê Mas eu tô com a sensação de que ele tá aqui na praia me observando Ah, Mandinha Você achou que ele ia escapar de mim, é mesmo? Ai, essa... Ai, meu Deus do céu Ah, se lascou Lá, 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 lá O vidro é inquebrado Você acha que eu sou besta? Olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos Aquela cápsula Que nós utilizamos para pegar os ladrões Eu vou usar ela em você E aí eu vou te prender dentro de uma cápsula Não vai, a sua cápsula nem funciona Ah, não? Então olha só Eu vou testar nesse elefante Que é um pouco maior do que você Aí, olha só, olha só Ai, meu Deus Ele tem a cápsula aqui Não, mas ele não vai entrar aqui dentro Porque é inquebrável a minha base Não tem como Ah, então quer dizer que a sua base é inquebrável É, não tem como entrar A sua base é inquebrável Minha porta precisa de senha pra entrar, seu tonto Ah, é? Ó, eu vou gravar Eu vou mandar pro chefe Ah, é? A sua base é inquebrável? É Ah, será que ela é mesmo? Eu me lembro que tinha Eu sempre gosto de carregar uma dessa aqui Ai, não vai funcionar essa picare... Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar você, Amandinha Eu vou pegar agora Ai, meus Deus do céu E agora eu vou pegar Eu vou pegar Não vai funcionar Não vai funcionar Não vai funcionar